Quem quer levar uma benção pra dentro da sua casa aí, diga amém. Eu quero chamar o meu marido, Jairinho. Ô Glória. Eu falo pro Jairinho, Jairinho, tô dando glória. Quanto mais tempo passa, mais bonito você fica. Coisa linda. Essa frase é minha, eu que falo pra você. Você tá roubando minha frase. Paz do Senhor, queridos, amém? Amém. É um prazer estar com vocês aqui. Nessa grande família. Eu estou sendo abençoado aqui. Nesses últimos meses, Deus tem nos dado graças, porque nós estamos andando. Mas Deus tem dado graça pra gente. Quanto mais a gente anda, mais louvando o nome do Senhor, mais rejuvenescido a gente fica. A Cassene tá com 18 anos e eu com 17. Entendi, não. Ô filha. Você acha que eu sou mais velha que ele? Olha. Tá dizendo? A minha história com a Cassene é muito longa. Começou desde os 9 anos de idade. Eu não vou nem falar pra vocês que ela chegou pra mim, me cantou e eu era muito espiritual. E falei assim, fica vigiando, orando, que quando for o tempo a gente casa. Mas foi numa festa como essa que eu conheci a Cassiane. Você não conhece o seu varão e a sua varoa dentro do baile não, querido. É dentro da igreja. Esse negócio de você ir pra outro lugar pode até acontecer. Eu tenho um amigo que conheceu a esposa dele pela internet. Deus abençoou. Mas isso é anormal. Porque o lugar de você conhecer a sua bênção é aqui dentro da igreja. Porque a sua bênção está aqui. Glória a Deus. E Deus tem nos dado a oportunidade e a graça, o privilégio de ter 3 filhos abençoados. A Jayane que está com 10 anos, o Caio está com 7 e o Joshua com 5 anos. Nem parece, né? Pois é. Vocês não sabem que a gente já fez 3 plásticas já. Mas é pela graça. Vamos acreditar, Jairinho. Você fala, o pessoal acredita. O Senhor plastifica a gente, Cassio. Quanta chuva. Mas, queridos, olha só. Nós trouxemos o nosso material. Está naquela barraquinha. A minha direita. Vem cá, Bruna. Eu não vou apresentar você. Eu vou apresentar a blusa que a gente trouxe, tá? Isso. Olha que blusa bonita, querido. Faça a diferença. A ordem. Vai estar lá na barraquinha branca. Nós trouxemos CDs também. DVDs. Passam lá e recebam a bênção de Deus. Abençoando o nosso ministério. Tem o CD da Jayane. Tem o CD do Jair Bonfim. Tem o CD da Cassine 25 anos. Leve a bênção de Deus para a sua casa. Amém? Quantos casados tem aqui? Levante a mão, por favor. Eu sei que, de repente, você pode estar até cansado pela hora que está aqui. Mas não abaixe a sua mão, porque eu quero profetizar a bênção para dentro da tua casa. E você só recebe de Deus se você quiser. Eu sei que você quer. E Deus é o maior interessado em te abençoar. Glória a Deus. Amém. Não adianta nada a gente ficar aqui se matando, falando, se o teu coração não estiver aberto. Então eu quero que você repita comigo assim, ó. Família. Família. É um projeto. É um projeto. De Deus. De Deus. Mais uma vez. Família. Família. É um projeto. Família. De Deus. Deus. Queira o diabo ou não, querido. Mas, se ele mentiu para você falando que o seu casamento estava indo por água abaixo, que estava acabando, eu quero te lembrar que ele é um mentiroso e quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. É ele quem te honra, é ele quem te capacita. É ele que faz você se renunciar mesmo, às vezes. Você querendo dar razão ao seu cônjuge, à sua esposa ou ao seu esposo. Mas é Deus quem te capacita para poder levar esse casamento, porque você tem sido testemunho para muitas vidas. E nessa noite eu profetizo a bênção de Deus para o teu lar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cadê os solteiros? Levante a mão, os solteiros. Tem pouco solteiro. Não, não. Estão escondendo o jogo. Cadê os solteiros? Gente, é o primeiro lugar que a gente vai, que a gente pergunta cadê os solteiros, e o solteiro não faz barulho nenhum. Gente, é sério. Todo lugar que a gente vai é assim. Onde estão os casados? Casado quietinho. Onde estão os solteiros? Aí o Jairinho pergunta, por que vocês estão fazendo barulho? Aí eu respondo assim, é o marketing. Vai dizer, eu estou aqui, manda meu Isaac. Manda minha Rebeca, rápido. Cadê os solteiros? Levanta a mão. Oh, Jesus, vai desencalhando. Vai desencalhando, papai, essa juventude. Quem quer casar aí, levanta a mão e recebe. A bênção do desencalhamento. Em nome de Jesus, vai casar. Vai casar. Vai casar, hein. O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar. Levar para longe. Levar para longe. Levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil. Sei que não é tão fácil viver a dor. O tempo não pode apagar. O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar. O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar. Não vai acabar. Não vai acabar. O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar. O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar. O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar. Sei que não é tão fácil viver a dor. Fica flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. A quem mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar. O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar. Fica flores na estrada, nem as ondas do mar. Não vai acabar, o tempo não pode apagar Nosso amor, eu irei contigo para onde vou As brindas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar nosso amor Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.